É o povo do Céu, coloca a sombria ali em cima, a sombria ali em cima! Do lado, do outro, do lado, do outro! Alô 101, alô 103, tá lindo! Tá lindo 103! Guerreiros da Vila, tamo junto! Do lado, do outro, do lado, do outro, do lado, do outro! Geral, geral, geral do pretinho! Eu quero ouvir quando muda, hein? Porque é muito bom, é muito bom gostar do lar! É muito bom estar aqui com vocês! O pretinho vai cantar e todo mundo vai cantar juntinho, beleza? Todo mundo juntinho, hein? Mas eu disse, é tão bom, tão bom cantar! Eu quero ouvir, quero ouvir! Emocionar, estar aqui, pra quê? Pra ver na delina, meu amor da mesa, cheira a Vila! Gente, a guerrida que defende a tradição do seu lugar, o movimento de cultura popular! A Mãe, 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 a Acerca a minha alma na churada Quando o sol tem barilha, chama o chão Pode ver os cacalhares, só que você vai Esse sonho nunca é o sonho É verdade, é verdade E sempre me dá seu tempo para a vida Nada a gente não sozinha É verdade, amor, dignidade, amor Agora eu vou pro prato e justiça Com o futuro santo, pelos ideais É verdade, amor, para uma mochila Procurecerá a chacalhares Mas não sei se você vai Acerca a chacalhares Acerca a chacalhares O chaco na arte A chacalhares Não vou tocar oular E mostrar Estar aqui, é melhor me virar, eu na hora venho fazer a viva Me dê minha vida que me atende a tradição do seu lugar No pão de medo de fulminha, é dançar o que eu E a serana, se ele é ser assim Já vem, é maracatu, na patrugada, jogado na patrugada E se ele é dançar o que eu, e a serana, se ele é ser assim E se ele é dançar o que eu, e a serana, se ele é dançar manteca E se ele é dançar o que eu, e a serana, se ele é dançar o que eu, e a serana E os meus olhos son